Fala galera, novamente aqui no canal pra fazer outro react Hoje é react no canal do Ani Musica Destino Final, a segunda parte do especial de Jodos Bizarro Noventura, ele especial de 400k, o cara já tá quase batendo 500k Não pô, tomara que ele faça o especial de 500k Já na próxima semana, tá ligado? Porque ele vai ter um... Aí vai pelo menos um... Né? Próximo vídeo tem que ser o especial de 500k Porque o cara já tá bem pertinho de 500k Mas antes de começar Primeira inscrição, meu canal de rap Isso mesmo, eu também tenho um canal de rap E um canal onde lanço minhas músicas Então vai na primeira inscrição Confere minha última música E se gostar, deixa um like Compartilha lá, tá bom? Primeira inscrição, ajuda a nós a bater 400 inscritos É isso aí Então vamos lá Sem mais delongas Destino Final Sim Já não importa a era Que venha acontecer Sempre terá um Jodos presente para te parar Serei um deus na terra Com o sol vou obter Esse será o fim da linhagem quando eu te matar De geração em geração Mesmo a maldição Eles sempre estão aqui Vem para a dominação Outra própria extinção Os todos os nossos amigos Tchau, tchau, tchau Criagem em sangue Tchau, tchau Sua ilumina vai acabar Essa estrela radiante Que carrego no meu corpo Eu iria apagar Tchau, tchau Todos seremos destruídos Tchau, tchau Não se pudermos impedir Nós acabaremos com esse ciclo do mal Conquivamos Esse é o destino final Certo dia um homem apareceu Ele falou sobre minha origem E a família igual pertenço Mas só quando meu avô morreu Eu entendi a razão De proteger os indefesos Ao descomprir dos estandes Eu pude entender o que tinha Mas se alguém morre De repente ela não voltará a vida Eu entendi Então vou proteger Pois já o mal nessa cidade Que eu devo combater Eu sempre vivi nas sombras Nunca quis chamar atenção Eu só quero uma vida tranquila Um homem sem nenhuma ambição Um moleque descobriu o meu segredo Eu nunca me envolvo em briga Mas também eu nunca perco Meu amigo morto eu vou me vingar Sua identidade vamos encontrar Problemas apago com uma explosão Graças a seu terno achamos você Eu vou me esplancá-lo pela humilhação Corra, mas sem já não pode se esconder Nude de aparência, mas nós vamos te encontrar Com poder na flecha eu não preciso me preocupar Mas com a killer queen o tempo eu exploro O dia repete e eu tento de novo Meio que eu morra você pagará Vou te dar uma sorra que me esquecerá A minha vida aberta, eu sempre venci E eu te peguei quem queira, esse é seu fim Meu nome é Giorno Giovanna, eu tenho um sonho A Itália mudar O Tiará de então proponho Ao topo vamos chegar A lenda de um chefe sem rosto A lenda de um chefe sem nome Que há anos se encontra no topo Comandando das sombras a máfia da paixão Foi outra missão Proteja a filha do chefe Esquadão de execução A mim vocês obedecem Traga a minha filha pra mim Pro meu passado eu apagar Pois quando ela tiver morto Vocês não vão conseguir me revelar Vocês comprimem desse então chefe a identidade Pra que eu não seja revelado o risoto Esse é seu fim O chefe e sua família moraram nessa cidade Se você quer falar com o chefe Então parabéns, pois eu to bem aqui Mão de blues, esse poder é perigoso Você vai morrer aqui por tentar revelar meu rosto Perdendo outro amigo E pra ali está outra parte Eu vou vingar todos vocês Eu vou vingar o apete Vem no coliseu Esse é o último ato Graças ao Pornarés Você foi revelado Todos são peões do destino Só que isso não se aplica a mim Não amei Conheça o meu King Crimson Se curva em diante do rei Kameshi A flecha parou na minha mão O combate tá decidido Vista é o final e é em vão Seu estende será destruído Eu nunca precisei da flecha pra ser melhor que você É que somente o topo poderá permanecer Sou eu Pra que os trocos do fim sejam subjugados Eu apago O tempo eu apago Os ventos dourados Te tornam ninguém É o seu fim de amor Esse é o meu King Diversas mortes a tudo assim ao mesmo tempo e no mesmo lugar Você não consegue ter a capacidade de agir somente de pensar Mas como cada um que matou e sofreu com seus atos eu iria encontrar Esse é o seu fim pra sempre eu iria te matar Então sinta Uma experiência dourada Que pra sempre cê vai ter Que pra sempre cê vai ter Uma canção pros que foram Não vou esquecer de ninguém E hoje todos os olhos contam Com o meu Requiem Bem, vamos lá no tempo, pode ser Vai ganhar dinheiro Que era uma maravilha Vim 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 Tony Frey, vou usar esse poder pra poder sair daqui Alguns anos atrás eu conheci um homem com semblante misterioso Tinha a mentalidade de uma pessoa sábia mesmo parecendo tão novo Ele me disse sobre a existência de um paraíso Então após sua morte, esse vai ser meu pincetismo Faz porque você está aqui, não preciso de você Você nunca fez nada por mim Isso é tudo o meu plano, agora eu concretizo Retira sua alma e a memória de quem o diário viu Eu vou recuperar o disco do meu pai Eu vou concretizar o plano de tio Agora do Einstein que vamos atrás Irei fazer aquilo que ele não conseguiu Dá dúvida a esse osso, objetivo imente Roupa nutrientes de corpos, pra crescer o suficiente Na solitária eu vou te deter Garanto que o teto não vai florescer Descobrimos quem é você Mas isso não muda o fato, todo mundo vai morrer Me unindo ao Lord Thrill, elevo minha vilidade Com o poder do Cemo, contou a própria gravidade Eu não consegui salvar você Porque eu fui fraca e eu tive em morrer Se o padre não tá aqui, então é hora de ir embora Eu não vou fugir depois, eu irei fugir agora Enquanto derrotávamos os filhos do Dio O Éther morreu Confia tanto na sua força, então por que você fugiu? Quem vai derrotar o seu, eu sou eu Inversão de gravidade no seu peito Se não fosse por Jotaro, você já estaria morta Me mofo por um pouco, consigo sair com vida Na nada, se tu e vejo o efeito da lua nova Não entenderá, mas tu ou três exaltam? Eu não vou alcançar o ponto exato, farei que o que tu começa Se sofrer de tudo, foda-me soluto Já não tenho capa, adora que eu sei te prometi É a feira do tempo, já chega a descontar tempo Na hora de agora, eu entendo que faz um problema maior Suas chases esgotaram, nem com ele, nem te otaram O poder que tenho na sua sala, tô mudando o melhor Se vocês concorreram, eu entendo muito, morreram Mas acredito que eu tenho maior dos objetivos Quando terminasse tudo, você terá um futuro Aqui todo o sofrimento por inteiro, é isso? Aqui nós somos igual diferentes Os animais sempre tivemos o desejo E quando alcançaram essa, eu acredito de verdade Que diante a gravidade, o nosso mundo preto Eu joguei aqui no tiro do real Cada passo da minha vida, pouco a pouco Eu já sabia que o universo me escolheu Pra mudar o mundo corrompido De um podia ter contato Com qualquer pessoa no mundo Mas ele escolheu a mim Se foi o ponto destino, então o tempo Eu acelero, a lida física Quebra-te e noite se alterna Em alta velocidade Esse não é o fim de tudo Eu começo de um mundo Onde todos estarão ciente da diversidade Eu alcancei o objetivo Meu motivo pra tá vivo Só aceitei a derrota diante do MadHaven Foi acelerada até o momento do colapso Então que o universo refete Ai meu Deus O que foi isso? Melhor foi o Flash Beats Tá bom Tchau, valeu Brincadeiras a parte Pô, que final foi esse? Pô, me prendeu aqui Esse final foi surreal O beat foi Tananana Assim o Flash Beats foi Batendo, batendo, batendo Nesse final aqui ele fala Que nem que o universo reset aí Só que Na Mix March ele deram um tom mais De Superioridade, né? Nem que o universo venha reset Foda, pô Foda Tava achando a parte do Bazzara E do Do Ani Mosca As melhores Mas Ao ver Essa parte do Flash Beats Eu tô sem palavras Tô sem palavras Covenci Ao Flash Beats Pô, que som Incrível Mas Eu quero destacar O cara que fez o beat Que conseguiu Fazer O Flash Beats O Flash Beats Meteu um Speed Flow Surreal Faz tempo que eu não vejo O Flash Beats Fazendo um Speed Flow desse Do jeito que tá aqui Nem no Speed Rap que ele lança Eu não vi ele fazendo um Faz tempo, né? Que ele já fez Num Speed Um Speed Flow desse que ele fez aqui, pô Que Speed Surreal Fiquei tipo Será Cadinho vai cantar agora? Quem mais não? Ele continuou, continuou, continuou assim Pô, eu vou escutar essa parte do outro, na moral Me esquece Me deixa Eu vou escutar, pô Vou escutar Música Música E aí E acelerar até o momento do colapso Então que o universo respeite?